6 horas e 53 minutos, como tá começando o seu dia, hein? Você sabe que a sua presença é mais que solicitada aqui no Bom Dia Goiás. A gente adora receber suas fotos, registros. Você tá sentindo um friozinho aí de manhã? Conta pra gente, vocês estão sentindo? Aonde? Você nunca, né? Você nunca. Gente, a Thaís Luquez estaria sentindo. Eu também não senti, não. A Thaís Luquez estaria batendo queixo, mas tá um pouquinho mais frio de manhã, realmente. É uma característica do inverno. Essas pessoas nem parecem que moram em Goiás. O que a gente sente mesmo, qualquer tempinho mais frio, não é mesmo, gente? Você concorda comigo? Manda foto, manda vídeo. A gente gosta de saber como tá começando o seu dia e pra hoje a notícia. Mariana, sabe o que que pega? É na hora do banho. Aí na hora do banho é que a gente sente mesmo que tá frio. Esse banho cedo, né, gente? Se der pra escapulir dele, melhor ainda, né? Eu acho que desse gelado. Gelado não, pelo amor de Deus. Então, gente, terça-feira, de sol pra todas as regiões do nosso estado, as temperaturas mínimas continuam um pouco mais baixas e a umidade do ar, essa vai despencar, vai lá pra baixo, principalmente no momento que fizer mais calor. A gente tem aqui pra mostrar pra você máximas e mínimas por regiões e a gente vê que hoje o centro do estado tem uma mínima menor até do que a região leste ali em torno de Brasília, que amanhece com 16 graus. A máxima só de 24 graus, bem baixinho pra todo o centro goiano e a maior máxima, como sempre, lá pra cima, para o norte do estado. Então, todo mundo mais ou menos sentindo a mesma coisa na pele, que é um friozinho maior de manhã e ao longo do dia a temperatura vai aumentando, vai esquentando muito. Cidades, vamos pra cidade de hoje? A gente sempre separa pra vocês aqui uma relação em diária, professor Jamil, Rialma e Formoso, todas amanhecendo mais ou menos com a mesma temperatura. Claro que a sensação térmica de cada região vai depender da altitude de cada cidade, do vento também, mas as temperaturas no termômetro são essas. As máximas também não passam dos 30 graus e a umidade, como eu disse, despenca em queda livre. Então, você se lembre de se hidratar, de beber bastante água pra evitar qualquer problema. Ok? Vamos lá pra frente.